Ai ai Ah mencionou todo mundo e ninguém respondeu Arceria é isso ai 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 Ah, o cara deu o fakezinho da cebola Foi na frente e voltou Foi na frente e voltou Cara escondidinho, Kent Buenas noches Ai ai Vai, vai, vai que dá bom Quando é bom dá ruim O que interessa é jogar Vamos dar umas risadas Ó, boa já, vamos embora Já plantei já essa barbita E já é Tem que ir ali no Windows ali, que é o meu mouse Moda economia de energia Só um pouquinho O mouse tá com economia de energia Daí ele fica lentando Tá bom Movimentação fica lenta Ah, o cara tá nas costelas Ontem carreguei vocês hein Ah, ontem tava difícil Tava foda aquele joguinho lá Ó, alguém entra Ó E aí Ó, tigera E aí, tigera Beleza Demorou Tô ganhando vértico Ainda bem que eu não tô aí Hã? Vértico Tá, vérticozinho Ah Vérticozinho Vérticozinho Dois pra B eu acho B é nóis B é nóis Tá lá no meio Tá lá no meio, velho Morreu Eu desliguei o cara Calma, o Johnnyzinho tá jogando direitinho esse mapa, tigera Contra o eco aqui Contra a pistol Mais duas que eu faço tudo que eu precisava Oh, pegou na quina Ah, mano, carreguei na direita aqui Dois B é lá Dois Um voltou Mais um pra B Mais um pra B Ah, tá tudo na B, velho Ah, tá tudo na B, velho GVC Não, GVC Ah, GVC Porra, ninguém... Ninguém fala nada, velho Não Ninguém fala toda a galera, velho Abre ele Engolei o B Rápido Banga por cima aí Abre ele Abre ele Abre ele Abre ele Abre ele Abre nele, velho. Boa. Tô cego, mano. Ele é outro... Ah, valeu, valeu. Valeu, valeu. Abre nele, velho. Abre nele, velho. Ele tá com 19 e não joga nada, hein. Ué, dois. Quem é que tá aí? Tigueira, tá vendo? Hum? Não, não tô vendo. Ah, alguém tá vendo. Meu Deus do céu. Ah, por isso aí? Falta o 19 aí. Quem é que falou isso? Que bizarro. Abre nele. Abre nele, ó. Abre nele. Abre nele. Abre nele. Abre nele. Abre nele. Boa. Tem um bem do CT. Tem um bem do CT. Devine. Tem um bem do CT Abre não é bom do CT What are you know? O ultimo lanche tava aberto, estei fácil. Estei fácil. Excelente, muito bem, parabéns Jogou fino, agora me dropa a Sakai Desculpa gente, vou deixar meu namorado jogar agora Graças a Deus Graças a Deus Falei errado ele Caralho, botaram mais Peguei um A Peguei um A Peguei A1 Não acredito Eu já tinha nunca abaixado Caralho, peguei Boa Dá pra ir marco Da hora Ai ai Daí Tigre, alguém vai vir mais ou? Eu acho que o Shox Mandei pro Shox, o Shox não me respondeu Falei com o Shox Sete horas Ele falou que ia ter pelas dez Mas daí é onze né Tem no mid, no mid, te liga Vai tá pra liga ali Vai tá pra liga ali Nossa Tava de que amarelo? Eu tava de AK Ele tava de AK Linda moleca Boa gente Ô Marco, faz afeição aí com a Sakai Faz, cadê tu? Aqui do seu lado Aqui do seu lado, direita Nossa, tô com a Sakai4, vou junto com todo mundo Flashbang O Johnny tá entrando aqui, nem uma bomba Vou meter uma bangzinha lá neles Pegou? Boa Peguei o outro Tem um na liga Tem um B Tem um B Tem um B Vem a vem a vem a cobrião Só o arrecimento Não o arrecimento Ah tá ali no girador Tem um B Tem um bomb Tá meado Linda Boa, boa Eu tô entrando que nem um doente, mas tá dando certo Porque eu tô fazendo o entry todo round Agora até não foi tão doente, deu uma paradinha ali Nas outras tava entrando reto, sem freio Ui, cê tá com a C4 ainda Vai, rapa Tem dois, dois pro bomb, Johnny Ah, já vai dar de 12, mano, com um fuzil Ah, espera de 12, velho Que doente Ah, no direito É um de 12 aqui na A Tá recuando meio, eu acho Essa carreta é um O cara tá no canto aí, velho Mais um pra Tá Tá recuando mais Um, já vai dar de 12 aqui Um, já vai dar de 12 aqui Ah, você vai dar de 12 aqui Um, já vai dar de 12 aqui Um, já vai dar de 12 aqui E aí E aí E aí E aí Valeu 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 E nós estamos jogando com uma menos chiques Foda E o moleque matou um só E aí E aí O baletinho falou alguma coisa aqui vamos ver O baletinho está em Minas E aí E aí E aí E aí E aí A gente tá de 12 aqui, velho, cravado. Aí tá de cacha, cacha. Vazou, vazou, vazou. Vazou. Alp é aqui, verde. Alp é aqui, verde. Ah, é de Alp, vazou, seu cacete. Alp, onde? Alp, onde? No meio, no meio. Cadê tá cá? Tá em cima? Tenta de novo, filho. Tem um cravado aqui na B, velho. Tá na rampa embaixo, velho. 7 de vida, velho. Eu tô com 10. Dominar o meio aqui. Vou até pegar alguém moscando, mas acho que eu vou morrer. Tem um A, tem um A, é um só B. Ah, eu achei... Merda. Achei que ele tinha voltado pra B. O cara tá na liga mesmo. Parsa, tudo do f***. Puxou o rampa já, Ju. Cuidado. Então, puxou nossas costas. Coloca o dia 12, não sei onde foi. Aqui, aqui na esquerda. Boa. 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 Tô muito cego. Fiquei cego o mapa inteiro. Não consegui entrar no banco. Eu não sei nenhum pixel aqui, mano. Fiquei cego o tempo inteiro. Nossa, minha internet tá zoando. Nossa, o medo do cara. O cara atirou lá na... Quando acabar, tu me avisa. O cara atirou lá na... O cara atirou lá na... O cara tá apavorado. Onde? Onde? Nossa senhora. Aí? Não, dá pra ter que pegar sem a bola. Nossa! Nossa! Nossa, eu vou ficar com o 9. O 19. Estoura... Estoura B, mano. Vamos ver, tem que entrar pra jogar certo que tá aí, mano. Na moral, tá jogando o jogo de quem quer jogar. Tá jogando o boxeão. Nossa, foi doze, doze. Passar pra onde aí? Tá jogando. Rapaz, tem uns de doze aqui encravado. Tá de doze. Tá de doze. Tá de doze. Voltaram já, viu? Tô tudo aqui, não só não, só não. Se esquece, se esquece, volta, 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 volta. Não volta, não volta. Desão avançada, anda pegar aqui, né? Virando ar? Vamos ao corredor. Virada de jogo. Cadê o colo? O cara foi pro meio em vez de ir pra... Puta lua. Sutei o cara indo pro corredor, achei que era, né? O cara foi pro meio. Que mapa desgraçado é esse, né? Que mapa ruim de jogar, velho? Eu não sei com o pixel desse mapa, eu não sei nada. Não, o problema não é o pixel. Isso aqui é som. Acho que o cara tá indo num lugar, o cara tá indo em outro. O negócio é espremer a meiuca deles aqui. Nossa, tá jogando de doze, velho. Nossa, isso aqui é que tá queimando aí, velho. Mais um, de doze. Nossa, o cara da escada veio antes do outro. Tá, eu vou espremer esse bem aí, velho. Não quero nem saber. Vou bangar uma ali na coisa e passei reto. Se o molotovar se fuder, eu vou passar reto. Eu bango, velho. Nossa, alagou. Ah, não acredito. Foi o alagô aí. Não, foi aqui. Nossa, eu fiquei muito cego, velho. Nossa, a bala não pegou. Tá na liga. Na liga, 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 liga. Nossa, o outro cara tá viajando. Ao invés de Smolcar À invés de Smolcar a molotov e comer contigo junto. Falta cérebro. Nossa, minha internet tá muito zoada, velho. Vou pegar uma cefa. Mano, fica 3A, 1B e 1.5. Eu fico 1.5. 1.5. Vou jogar. Não deixa o verde na liga. Mano, vai alguém lá. Azul, vai lá. 1.5. Meio, tudo bem. 3A, 2.5. 3A, 2.5. Tá batando, enquanto no esquerda. Nossa, o cara atirando na minha cabeça, velho! Viu essa, Johnny? Eu vou atirando no cara e o cara atirando na minha cabeça, velho! Ah, eu mereço! Congelou ainda, desgraçada, congelou! Viu quem é? Congelou a cerveja? É! Falta de sorte aí, mano! É! Eu vou jogar de P90 porque eu sou o cara! Nossa! Ah, que isso, velho! Nossa, velho! Três caras! Pelo menos um miado! A bomba foi plantada! Nossa, o moleque tá jogando! Nem retardado! Pior que retardado! Nossa... Ahm! Meu Deus! Fiver, não pode pra lá, mano, pelo amor de Deus! Pai, falta tudo aí! Ah, bate os 5 e meio, os 4 né filho, não vai ver nada Opa, travado Tem pra abrir, tem pra abrir Do lado do girador Ah, tá na base ainda, muito perto Nice, tá na base, pega a caia lá Ficou menos vida, tô aqui, tô aqui Com licença A barriga me avisa, por favor Deixa ele na frente azul, ele tá sem vida Bangor lá na B eu acho Acho que agora na frente Opa, tá no pulo Mas eu não queria atirar antes de ver todo boneco Depois eu atiro na smoke, erro tudo E o cara me acerta na cagada Possibilidade Tão quebrado, cuidado Tão quebrado, cuidado Eu vi que ele não me viu no pulo eu fiquei bem quietinho Tão quebrado Tão quebrado Tão quebrado Ah O que você não viu? Passei pelo meio da smoke Passei pelo meio da smoke deles, tudo ali Fui ver o cara só depois Não comprei, esqueci Me esqueci, tô de Eagle Ah, deu tempo ainda Acabou, mano Tá na rampa, último Pode segurar, segura, segura Vai ter que pegar na parede Vai, vai, vai avançando E olha a passagem Ah, não, tu tá por baixo Ah Ele vai Acho que vai pra rampa, Johnny Não é a entrada Obrigado Obrigado Achei que tu tava vindo pelo meio, Johnny Pause É que pediu pause, tu pediu pause, Johnny? Ih, travou o meu game Ah, não acredito. Agora eu não sei se travou o Grêmio, se travou o servidor. Dá pra auzeir pro cara. Dá mais alguém pra auzeir pro cara. Só eu travei? Vai, o azul, o verde e lá, vai, mano. Meu, travou. Travou, travou, travou. Vamos ver se vai conectar. Ah, se fuder, timeout é o caralho. Vai ficar away um minuto, meu? Não sei, meu. Não tá conectando o meu mais. Como assim? Caiu o servidor? Caiu aí também? Uhum. Travou, travou meu game e não se mexeu mais e aí agora não entro no servidor mais. Ah, conectou agora. Tá aí, foi. Ah, bora. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Desde que, pá, vim muito na parceria porque tô morrendo, sonho. Ah, acho que não tô puxando isso. Todo mundo. Minha semana foi puxadaça, velho. Também tô... Não sei. Não sei, tu não jogou nem um dia até tarde. Tu andou fazendo farra, andou fazendo festa. Quem dera. Quem dera, tivesse fazendo festa. Ai, ai. Perderam todas as cabelas e a cabeça. Pô, dois rounds travado do Johnny. Travado, travou aqui. Qual que vai ser? Faceitzinha, GC, guarda ganhar. Vai ser, já serve. Estão, estão pela GC então, pra não perder ponto. Vai mais pela Faceit. É, o esquema da GC é que, se a gente não jogar também, daqui a pouco vão tomar e pênalti de 50 pontos de novo fixo. É, eu joguei, eu joguei semana passada. Mas, mas, eu... Vamos, GC também. Nossa, velho. Ele tá no meio do jogo aqui, mano. Ah, tá dos 13 e a 10 pros caras lá. Tem. Tem, tem jogo. O cara, o cara, o cara tá fazendo 4 barra 21. O 19. Tem jogo que vocês tão vendo? Não, o que nós estamos jogando. Ah, vocês tão numa partida? Tô, segue aí, segue aí, segue aí. Jogando 4 contra... 4 contra 5, vou ter que rushar a rampa agora. Vértigo ainda pra ajudar o... Aí, eu venho pra casa e não venho. O barulho tá viajando, né, Tix? Agora ele me respondeu, né? Me respondeu no Twitch, disse que tá em Minas. É, falou que você tava lá na namorada, né? Ué? 2B. Um comendo. Esse não vai estar mais aqui. Um tá miado. Nossa senhora. Olha aí, olha o maluco se mexendo, cara. Só pode ser conta comprada isso aí. Não tem como, cara. Não tem como. Não a menos, isso aí só tem que denunciar com um troll. Não tem como. Tijolo, tijolo. Tinha que fazer minha declaração de R hoje, né? Tô com muita preguiça de fazer amanhã. Ah, eu vou fazer a minha amanhã, velho. Ah! Tudo na última hora. É, padrão. Parece até brasileiro, né? Até parece brasileiro. Avançou, B ou Johnny? Avançou um cadinho aqui, hein? É, esses caras tão pra rampa. Os negros voltando pro mid. Ah, vai ser, vai ser B, vai ser B. Ah, velho. O cara virou em mim. Ah, mano. Não, aí não. Os caras, tola, tijolo? Ah, eu escalei na corrida. Eu tenho que parar melhor agora e escalar direitinho. Tinha escalado duas semanas atrás, mas é bem provável que tem algum desfalque dos que eu botei. Tá vindo rampa. Ah, dito e feito. Entrei no site aqui, bem espontundido. Mas do Grêmio não dá pra pôr nada, meu. O Grêmio eu acho que vai começar a tomar já. Por causa do Covid, né? Por causa do Covid. Por causa do Covid. É, mas eu não tinha botado ninguém no Grêmio, não. Eu tinha botado um zagueiro do Grêmio. O que é que pegou Covid no Grêmio? Ferreirinha, Rafinha, Diego Souza e mais um... Ah, dedo, né? O time inteiro. Acabou com o time. O time, é. Tirou o Ferreirinha ali, já era. Fala pra zona, depois de dar o chão, com certeza. Haha, não me duvido. Só eles que sabem. Puxa rampa de novo. Ah, não acredito que é rampa de novo. Nossa, velho, ele tá jogando tudo. Ah, meu, nossa, gente esperando, velho. Os doentes, esses argentinos. Não, o pior é o moleque do nosso time. Boludo é boludo, né, pai? Eu quero ver, não vai dar pra abrir lobby, mas não vai ter que ser face it, olha. Ah, mas e se eu resolvo, rapaz? Resolve com quem? Comigo mesmo. Vai pagar no cartão? O que eu vou fazer? 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 Sai na rampa já, Johnny. Está comendo aí. Costas Valeu, valeu Nossa 23 barra 17 Botaram o cuesta mais caro Que o Jaramel no cartola, que piada É, é Tá, dali aí Bora, bora Bora, bora Resultado da partida Quantos pontos eu perdi nessa partida 8 pontos Johnny Nosso amigo Vou ter que botar aqui que trollou a partida Enviar a avaliação E travou o site Vai fazer aí, Johnny Vou Então tá Olha, no banheiro ali já vem Trollou, trollou O cara 19 trollou Na verdade não era 19 Alguém tava jogando na conta dele Vou no banheiro já vem Em homenagem ao baleto eu vou botar o Miranda aqui na graça Ah, eu meti também Pô, o Douglas Ferdinand te virou dúvida Ah, o goleiro que eu tinha botar Ele tava barato, é um goleiro bom de botar Esse goleiro contra o Grêmio o cara pega tudo sempre Pô, o Breno tá custando 8 reais, cara Pô, um guri de 18 anos que recém assumiu o time profissional Tinha botado mais barato, né Ah, agora o dinheiro que eu tenho só sobrou goleiro bosta agora Botei o Walter do Cuiabá Eu acho que o Juventude não vai começar ganhando Pior, o Juventude não vai fazer gol fora de casa já na primeira rodada Será que vai? Ah, eu acho que não também Uai, eu acho que eu vou na sua cal, hein, Tiggs Eu sei que é cal Eu botei o técnico e o goleiro Eu tô em dúvida entre ele e aquele Matheus Caviccioli do América Mineta Também é bom goleiro Quem que o América joga? Joga com o Atlético Paranaense, mas fora de casa Ah, então não acho uma boa, não É, mas o time do Atlético Paranaense tá à volta Já foi, já Bom, bom jogo, bom mesmo O problema é o trollado 19 e trollando Esse tiepo da Chapecoense pega também, né Segue aí, se der aí, valeu Seguiu, 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 seguiu Esse tiepo da Chapecoense pega também, né Vai jogar com o Bragantinho Até a próxima É, o Bragantinho na geral, tá louco Tá aí, já criou, não criou? É, eu vou meter o Voltão então Vou na tua calma Vou no Voltão Vai, segue aí, que ele vai dar boa Tá aí, Johnny? Não, o próximo não tá deixando eu Eu tô... Eu entrei na Liga do Serviço Na Liga do Serviço Até meu diretor tá jogando Tenta ver aqui Daí a gente meteu uma filha nele Valeu, valeu, valeu Quem for o campeão da pontuação Vai ganhar de brinde Poder dirigir a BMW do diretor Mas aí você tá de sacanagem Diretor de quê? Lá da agência? Tá do bloco O cara é purizão É parceiro nosso Fala bobagem que nem nós Gente como a gente Não tem dinheiro, né Ah, não chora, Fax Não chora É, não dá pra reclamar, né Não, não dá pra reclamar, hein Vai O cara tá ali Deixa eu abrir o anti-shit aqui Jogando CS Dando umas risadas É Ah, tem nego muito viciado Agora eu fui ver meus amigos Aqui tem um que é 21, cara Moluco Quer ver quem é de novo Nem devo conhecer, cara Deve ter me adicionado nada Será que chita? Não sei Aí é outro nível Ó, tá aqui, ó Ah, é Acho que deve ser amigo teu também O Rick Now Aquele não jogou contigo já Bá, não me lembro Já vi esse nome É É Ele jogou conosco Eu acho Rick Now Botei uma ceva ali no freezer Deve estar quase branquinha já A minha congelou Tá ligado quando fica branquinha por fora assim, ó Ah, eu tomei ontem É difícil o cara acertar, né Tomei ontem uma É É difícil o cara acertar a temperatura, né Ficar branquinha por fora Mas não chegar a congelar, né É É difícil Tá, tá Dá-lhe, dá-lhe Dá-lhe Ah, vou criar aqui É sair O cara tem que ter aqueles freezer digital, tá ligado Que tu bota a temperatura exata ali É Deixa eu até ver como é que tá o plano aqui Temperatura exata antes do ponto de fusão Vem aqui E Tá nem passando, hein Ah, meu Abriu o anti-cheat Abriu o CS E agora é só algum de vocês Abriu 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 Do teu tempo aí, ó Tô louco O Johnny Zero tá pagando o GC, Johnny Zero Pagou agora Ah, o que tem que fazer é o serviço sujo, né Ah, mas o Johnny tá ganhando dinheiro, hein É Gerente de banco, hein É Gerente de banco reclamando aí, ó Na cara, não tem Não tem nem vergonha É Foda, né Pera, quem Tu pegar o portal da transparência lá Botar Robson Badestrink Tu descobre Será? Claro Pegar um salarizinho bem mexuruca É Tá bom Não, tá lá no portal da transparência, Chá Eu nem sei, cara Tem um portal da transparência do site do Bensu, eu acho Tá aberto isso aí, Johnny Pra entrar logo um pangaré aí, hein Já entrou todo mundo, hein Já Ver se não tem um pangaré aqui pra jogar com nós É, o Baleto tá ausente É, o Baleto ele tá em... Manaus? Manaus Minas Tô em Minas, ele meteu Manaus é longe Meteu, tô em Minas Perguntei aqui, ele tava online aqui na... Vendo o jogo, no... Na Twitch Eu perguntei... Quero chamar o que isso? Não, aí tu tá de sacanagem Tá Isso tá sem noção Não abrir Então... Restrição de level De 15 a 21 Não, tem que botar do 10 Tá, é 10 Tu tá é 10 É 10 E já não dava meter o Preveto, já? Dá, porque eu queria, sabe Canciente e... Deixa lá E vértigo Ah, não tem nenhum pangaré Os pangaré tão jogando Deixa eu ver aqui Ai, ai Ah, 10 a 5 11 e 5 11 e 5 É, acho que o plano vai por água abaixo Como é que foi a FURIA? Perdeu 2 e 1 Perdeu 2 e 1 Pra Liquid Primeiro mapa, Overtime 21 e 18 Um negócio assim Segundo mapa, 2 Overtime De novo também Aí pra FURIA E o último mapa, 16 e 14 Pra Liquid Não, tava A trocação, tava franca Ah, o Jonny, tu que é o cara dos amigos aí, não tem ninguém? Não tem, meu Esse jogo morreu, né Fazer o que é Ah, tá louco O cara quer jogar o que, Valorant? Eu tô louco pra achar outro jogo triste E triste Eu não acho Aquele tal de Free Fire é só no celular? É É F5 é massa Mas Free Fire é COD? Não O Warzone eu joguei um tempo Achei legal no começo Depois enjoei É porque o Warzone consegue ser pior que CS numa coisa, né Tipo, é sempre o mesmo mapa Aí não dá É, mas ele muda de acordo com o fechamento É, de acordo com o padrão de jogo ali, né Modo saque, modo... E aí tem as estratégias, né De jogo Mas já mudou o mapa agora Mas eu acho que ali é muito procura, né Tirotei, assim, de longe De tudo que é lado Ah, é Modo ali é que é muito boneco, né, meu Não, é O jogo é loucão Tirotei pra tudo que é lado É, outra proposta Não é nada a ver com isso aqui Mas eu vou te dizer que é até divertidinho, assim Depois que o cara pega a manha Ah, eu gosto de jogar pra dar risada Eu jogo com os caras Os caras jogam no videogame E eu jogo no computador Só que lá é um jogo, assim Que Nilba mata de qualquer jeito, assim, sabe Não é um bagulho... É, não é um troço muito técnico Que nem o CS, assim, que... O cara tem que ter as manhas direitinho De recorte Ah, não Lá é só tu mirar e atirar É, lá, tipo... Tu mirou de qualquer jeito Mirou no pé, lá Tu mata Sai andando, atirando Correria Você atira no chão Desliza Pula Dá uma facada Que nas costas Ih, tem vários É, o joguinho Eu acho tri Dá uma coronhada É que tem muita coisa Pra te fazer O cara tá costumado a jogar CS Que é só a mesma coisa Sempre Só a mirada Tem a bangzinha A flecha O negócio É lá, não Lá tu bota colete E chama Ataque aéreo Radar Que mostra os inimigos Insurgency É do caralho De jogar Esse daí Eu joguei uma vez só Nunca mais É do caralho De jogar Insurgency É um tiro Dois Tu tá morto O mapa é Grande É Bem realista Eu conheço Insurgency Eu tenho esse aí também É triste? Não Esse joguinho é do caralho Eu venho aqui Biblioteca Eu tenho Tix Ô Tix Tu vai me xingar Mas Eu botei O Thiago Galeardo De capitão De capitão De capitão Vai pegar o esporte O Inter vai pegar o esporte Eu não sei porquê Mas o Thiago Galeardo Ele sempre mete gol No Bartleirão Mas ele anda Numa fase tão ruim Eu vi o jogo do Inter Essa semana Foi terrível É Mas o esporte É o esporte Apesar que eles pegaram o Always Red E conseguiram empatar em 0x0 Caralho Mas disse que aquele goleiro do Always Red Pegou muito também no jogo Eu não assisti o jogo O jogo foi horroroso Horrível O jogo do Inter Tá assim Pra mim que sou gremista Tá chato Imagina pra um colorado Os caras são muito lentos Entra o botão de capitão Por enquanto Tá o Pablo Do São Paulo Mas eu não sei Eu botei ele no meu time também O meu ataque Tá com o Hulk Pablo E Thiago Galeardo Será que joga? Eu também tô nessa dúvida Ah, mas olha aí Olha a cilada O meu é Pablo Savarino E o Gilberto Porque eu tava sem grana Eu não lembro Quem que o Atlético Mineiro pega Portalesa Portalesa Tem que pegar o time inteiro do Atlético Pior né Eu botei só o Hulk do Atlético Eu vou mudar aqui Minha revenda Agora pensando bem Os dois laterais É o do Atlético Que eu botei já Na meia cancha Eu meti aqui Arrascaeta Luan E Everton Ribeiro Os meias Os meias do Flamengo Sempre vale a pena E o Luan Tá barato Seis pila Corinthians pega O Flamengo Com o Palmeiras Não vai ser goleada É, não vai ser goleada Mas cara Arrascaeta E Everton Ribeiro Sempre pontu As caras não querem jogar Botei lateral O Felipe Luiz Outra cilada E Igor Vinícius São Paulo Só cilada Quanto que tá O lateral do galo De boludo Não dá pra Quanto que tá O lateral do galo Tix De repente Vou botar o lateral do galo Em vez de botar O Felipe Luiz É, são os nove pila Bah, o Guilherme Aranha Tá nove pila E o Guga Tá oito É, não rola Eu investi nos lateral Porque os lateral do galo No passado Deitava e rola Boa Bora Ah, vou manter o Felipe Luiz Vai Aceita aí Eu pensei de botar o Wanderson Ah, mudaram a interface Do bagunça Ah, vai ficar mais lagado O jogo ainda Nossa, coisa feia Essa interface Tá vértigo, Diego Dá nem pra ver direito É, bagulho zoado Ai, fica abrindo o balãozinho Lá embaixo Dizendo qual mapa foi vetado Ah, que ridículo Que xingar Hum? O chat tá Tá no cantinho Ah, deu Nois Que mapa que deu É nóis Não tem que confirmar mais Depois que escolhe o mapa Não Só copia aí E vambora Porque antes tinha que dar Dois red, né Aham Ah, não precisa mais Ou seja Se não der o Depois que der o primeiro No segundo Deve tomar ban No mínimo Talvez vai piorando Essa gc Olha, cada vez Eu vou me indignando Mais de jogar Cara, tem que evoluir Fazer as interfaces Bonitinhas Só tô jogando Pra manter o level Para 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 É muito chorando Cara Eu queria saber Por que vocês não botaram A fotinha do Dois Nas costas Aí Minha nuca Aqui, ó Minha nuca Nuca eterna Ah, tem que esperar O cara Estrear, né Johnny Zera Nossa, mano O cara tava Pela MF Eu não acredito Cara Mano, vou pegar Minha Sevens Que congele Qualquer coisa Dá pausa Nossa, o cara Tá tendo MF Cara Vai no meio Eee Deus do céu Mas se vocês Começarem a jogar Em search O jogo é muito Bem feito Vou até baixar De novo Pra ver Tu dá o tiro Dependendo de onde Pega o tiro Tu arranca a perna Do cara 30 e pouco Não sei Eu peguei De graça Peguei de graça O Sandstorm Esse que eu mandei O link Acho que sim Esse não é o antigo Esse não é o antigo Vou olhar agora Esse que tá 79 Deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho Qual é o que eu tenho Insurgency 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 Só tem insurgency Se não sair Esse negócio Aí Vá meu Não tá Branquinha A cefa Mas Tá ligado Quando tá saindo Fumaça Quando tu abre Ela Não tá Canela de pedreiro Tá desse jeito Sai uma canela De pedreiro Vá Não tinha citado Essa Ah para Claro Canelinha de pedreiro Quando sai Aquela Não Ah canelinha de pedreiro Pior que é bem assim Não Esse daí Eu não tenho Eu já tenho o primeiro Só É Então O Sandstorm Tá do caralho Caralho Os prédios Destroem Agora tá muito Eu nem vi Qual que era O percentual Lá Mas A princípio Não tem nenhum Level alto No time Só 18 É 18 Acho que tem Um 18 Nossa Tem um Rato Tem que ver O nível Do Maasai Do nosso time Né Level 11 Nossa Varei o TIGS No cara Cara Minha aposta agora É no TIGS Que tá jogando Com 500 FPS Tigueira 2300 FPS Só salve Olha aí Ali O anti-cheater 400 Tá nervoso O meu tá aqui O meu tá O meu tá O meu tá segurando No 190 O meu tá cravado 170 190 Opa Tem um O cara Toda uma Infeitação Pra Eu tô quase Metendo um monitor Agora 140 O TIGS Tá Mas Eu não te vi Tanto Tico Tu falou Que tem Jogado CS Mas tá Metendo Config Pro Player Ai Ai Para lá Grisão Vamos dar Um O cara não consegue parar Eu quero trocar de jogo Eu não quero parar de jogar Eu não quero trocar de jogo Eu gosto do CS Eu só não tô jogando Com tanta frequência Mas eu gosto Choque se quer ficar de CT Ah Ah não Mano Mano De trocar Não Quase que Quase que Tô 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 Não Eu Tô Tô Não Aí Foi Todo Mundo Ô Vou Fazer He Do Meio Aqui Já Me travaram Nem fácil Nem fácil Já entraram B Aí Uhum Acho que vai ser pra A, hein? Nada é banana. É 2,5. Parado. Nossa. É uma bala cagada. Mas o cara tomou também. Ah, eu vou fazer o que vai. Tô com o mole anti-rush, tô dizendo. Entraram tudo aqui. Entraram tudo Nip. Entraram tudo Nip. Nip, 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 Nip. Tá meado. Ah, o cara não disse. Ah, o cara põe o do fake da pitolinha, pegou a tua. Que nojo. Avisar mais cedo, Rony, por exemplo. Ah, ainda tomamos uma prometada do level 11. Ainda tomamos uma prometada do level 11. Que match, rapaz. Masai, eu não entendi. Vai, vai, vai. Toma coneta aí, ó. Masai é o tiozão do amendoim. O cara tomou a HE no meio lá, velho. Joga rebado, Masai. Joga do BTT, Johnny. Fica só na... Fica só na rebarba aí que eu vou minhar geral com a minha Digo. É que já acho que tá. Pegou aqui. Se vier, vai tomar na base, sério. Boa. Vai, Stings. O cara deve ter dado um roll de banana aqui, mano. Não é possível. Molotov. Eu virei. Tem dois. Tá vindo. Tá avançando. Vem no all aqui, nenê. Vem no all. Bangou, mas não fez nada. Não, os caras tão jogando... Ah, não é. Toda a vida, né? Mas acho que vai ser aqui, mano. Eles tão fazendo tempo, não é possível ver que vai ser aqui. Tô recuado no Nip aqui. Tem pra xuxa. Não, vai ser não, chato. Tem pra xuxa. Morar com a balaria. Virei meio, já. Boa, galera. Boa. Boa, nenê. Brilha. Vem no bomb. O jogo roubou. Boa, masai. Ah, que bom que dura mais tempo pra pegar as armas. Eu tinha até me esquecido disso. Boa, boa, masai. O cara é meio pato rouco, né? Vai querer trocar comigo de Eagle, lá da caverna e o de Galil, né? Bangue aí, Johnny. Deve ter errado, sim. Ah, mas cadinha. Que filha da puta, velho. Smith. Tenta a peixe, eu acho. O cara tá lá. Avançou. Ah, tem um idiota no MF ainda. MF último. MF último. Vai pegar a GD hoje. Embaixo da ponte. Opa. Nossa, tirei 94 de um maluco ali que o Johnny roubou. Johnny roubou. Ah, pausa nessa hora? É. Vamos de uma hora dessa, sexta-feira. É, como é que é? Tão levando medo, né? Tão me piuca. Tá aí o pato rouco, hein? Pato rouco. Como é que o trago já é choque? Tô tomando, tô tomando. Antes antes de ver, ou não? Não, não, antes não. Por que eu tô aparecendo meio bêbado? Não, porque tu chegou tarde, eu podia estar no barco. Não, quem dera. Fiquei trabalhando até tarde. É, vai dar o Miguel que tava trabalhando. Pior é que tava, Johnny. O pior é que tava. O cara trabalha no banco, eu ia dar o Miguel que trabalhou na sexta-feira até tarde. No banco, tá bom. Alguém tem que fazer o banco e dar dinheiro, né? Ai, ai, cara. Eu vou acreditar assim, choques. Cara, eu tô respalmei, eu vou pescar. Alguém ajuda. Já fui, já. Caralho, olha o ping desse cara, tudo 5. Não adianta ter ping 5 do lado do servidor, mas não ter bala. São tudo anime boy. Ah, mas o cara é bom e tem ping 5, né? É xarope. É só ver o baleto. O cara tem uma foto do Vegeta com barba. Vegeta com barba. Ah, como assim? O cara meteu um strafe dos guris. Boa, bitch. Quer bang aí, Marco? Tem. Cavela, tu quer? Ou meia? Cavela. Não. Não, os caras estão perfeitos com o Edinho. Quer bang aí, MF? Bang aí. Sim, eu tô. Comprei a base, eu acho. Tapete. Nossa, hein, né? Ah, mais um tapete aí. Pega minha AWP depois. Pega minha AWP com o Panada aí. Deixa pro cara pegar, não. Não, eu vou te botar tapete. Talvez ele vai pegar minha AWP aí. Boa. Já me dropa essa arma aí, Marco. É. Eu tô pelado. Dropa a AWPzinha, Chixx? Valeu. Pô, tô respawn de novo, hein. Mer, cadê a minha AWP? Ah, choque. Você jogou a M4? Mata puta que pariu. Vou perder todo o respawn. M4 é no chão ali, ó. Só lamento. Só lamento. Só lamento. Só lamento. Na vez. Mostra mesmo jogar a AWP lá pra B2. Cusão. Me travaram aqui. Quem foi? Ah, tigueira, né, meu? Tapete, tapete. Banguei, meu tapete. Vem aqui pra banana, mano. Dá um pé aqui, Marco. Dá uma mureta. Boa, tigueira. Vou fazer aquele approach do guri. Aí, small. Ah. Vai lá, vai B. Boa. Pode B. Tem um meio. O azul dominou banana. Parece que tá de boa lá. Tem aí pra banana ou é emil ou não? Tô, small, cago. Esmocar o barato. Esmocar o barato. Tô, small, cago. Quem é o barano? Boa. Tem mais aí? Não vi. Tem mais guarda. Caverna. Boa. Dropzinho, dropzinho. Dropa. Agora o Johnny vai voltar a culpa em mim, que perdeu respawn pra minha calma. Dropzinho, dropzinho. Foi? Valeu. Já foi, já. Vai me dizer que não foi, chocs. Tô pegado assado, aham. Faz a mole longa que eu vou fazer a curta tabelada. O Baleto diz que eu tava esperando falar mal do Baleto. Já falando mal de ti, Baleto. E deu. Já era. Tem nada aí, né? Bota lá que eu cravo de AWP aí. Crava aí que eu vou avançar aqui. Ó, tem dois aqui. Vou colocar pra ti a caverna. Tem dois crit, um MF. Dois MF e um tá crit. Ó, a caverna tem um. Caverna, tu viu? Tem. Eu vou pegar ele pelas costas. Tem um pulando caverna aqui ainda. Base, um base, um MF. Dois MF, dois cavernas. B, vai ser B. Boa, deu o Helmy nele. Bagulho com o meu. É teu, é teu. Tá meado. Boa, brilhou. Tá meado, tá meado, tá meado. Banana de AWP meada, hein? Dois em dois? Tá os dois. Dois, um tá meado. Nossa, que fire ridículo do Maasai. Boa. É isso, jogou igual o profissional. Pensei que ele era o Wart. O cara jogou muito bom. Vai lá, vai lá, vai lá. O cara deu um prefire muito antecipado ali, né, meu? Ele nem escutou o passo dos caras e saiu atirando ali. Não tem conta que esse cara não sabia a posição dele, né? Ele podia jogar B, tranquilo. Não é? Eu roubei a posição aqui, vou rushar B. Eu vou pra A aqui pra dar um suporte. Fica aí que eu vou lá, né, meu. Fiquei na Molotov. Ai, ai. Ó, tapete 1. Ah, tem um idiota na caverna mirando, diabos. Boa, nenê. Brilhou. Abra a caverna mirando. Esqueci. É um álcool caverna mirando. Ó, caverna e o MF, eu acho. Verde lá. Uma caverna mirando. Continua a caverna? Tem dois para o meio aqui Vai para o bomb Chuchando Correu Eu vou pegar o meio Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Acho que eu fui pegando Quer coach? Não Vou comprar aqui que eu vou abrir o meio agora na torre O cara parece que estão gosteando acho que os cara estão na tua twitch O que que é? Não entendo Eles vão ficar esperando que tem 10, 15 segundos de atraso Nossa 15 É suficiente Tem uma molotov para a gente dominar pera ai Johnny 1, 2, 3 e Vamos bater em 3 aqui Eu vou bangar uma antena para vocês ai pera ai Banga bang Banga bang Banga antena come come Vamos bater Vamos bater Vamos bater Vamos bater O cara... Onde é que ele matou vocês? Ele abriu atrás do muro, depois. Acho que vocês tavam um atrás do outro ali, né? Uhum. Ele deu um spray perfeito, assim. Saiu a bala futura e a próxima bala já deu na minha cabeça. Se possível, tenta tirar a AWP do cara lá que... AWP e banana. Tava tentando tirar a AWP, mas não rolou. O cara cagou. A sorte do cara é que ele tava atrás da muro esperando a Bang ali. Masai, dropa umas arminhas pra nós aí. O que que tu quer? Masai tá com 12k. Obrigado. Teu gentileza de topar antes. Quer Bang Antena ou quer Bang Longa pra banana, Johnny? Quer Bang Longa ou Bang Antena? Acho que Bang Longa tá funcionando mais que Antena. Porque os caras tão perto. Agora vem. Bang Longa, abre no carro. Abre teu carro. Johnny dominou banana aqui pro pessoal. Ai, dropa me... Ah, só tem um pertinho. O cara tava na boca aqui, o outro me varou de AWP, velho. Lá no cu. Marcos, aumenta esse teu delay aí, Marcos. Não tem nada a ver, mano. Eu acho que 15 segundos é muito pouco delay, mano. Eu acho que 15 segundos é muito pouco delay, mano. Não tem nada a ver, mano. Agora acabou de aparecer o Tiggs smokando meio, velho. 15 segundos é muito pouco, velho. Eu tô te ouvindo. Tá louco. Tá louco. E tem um lá na caverna. Tá recuadão. É a bomba. Acabou de jogar do Xuxa. Acho melhor. Acho que ele tá de alto lá na caverna quase. Tava de arma, Johnny? Pra ver. Boa. Aqui é o MF. Pode ir lá, né? Se tivesse gosteando, se tão gosteando é muito ruim, velho. Tem uma alfa aqui, quem quiser. Cadê Alph? O Johnny. Fiquei sem arma, mano. Ah, pega aí. Vamos? É, vai ver lá. Ficou o Colchão, foi o Colchão, Colchão. Calma aí, Johnny. Fica aí que quando tu escutar a pasta eu vou me autovar carro e depois eu vou fazer uma bang. Avisa quando tu escutar a pasta. Vai smocar primeiro aqui. Tapete. Tem nada. Se você vai fazer a bang pra eu avançar. Ah, peraí que eu vou fazer o Moltock primeiro. Só pra garantir. Quando tiver acabando o Moltock vou fazer a bang. Prepara pra cumprir carro. Prepara. Aqui tem um, tem um, tem um. Bang, bang, bang. Bang, bang. Come cá, come cá. Tem outra bang. Posso fazer? Ótimo. Banguei. Essa bang é fita roubada. Eu roubei dois. Dois. Ah, não acredito. Roubei dois varado ainda. Nossa. Tem um outro lá que até dá umas balinhas, mas os caras são... Tirei sete do maluco. Tirei sete do maluco. Roubei mesmo. Mesmo gosteando... Não tem. Vai ficar choque. Deixar de lado em um. Como tem um rush meia aqui. Eu vou meter a gaiae lá então eu fui. Deixar. Vında em ehe. Ótimo aqui. Se chegar, se apagou o Moltock vai ser o rush meia. Avançou um pro tapete. MF tapete. Entrando banana agora. Voltou meia, voltou um meia. Roda A, Johnny. Roda A porque os cara mataram dois lá. Faz eles escutarem barulho mesmo, vai correndo Que aqui eu garanto de alco Como é que ta ai? Acho que eles estão entrando no meio pro Xuxa Entrou Xuxa Já entrou areia Areia terminou Ah pode ter nipado Não, os cara niparam Tomara que nip O cara ta indo B ai, eu to na boca já O cara no nip Aaaaah Não, eu vi que tinha base, mas eu sabia que tinha um cara com medo Aaaaah Não, os cara no nipar é muito nerdista Apareceram nos times certinho né Sincronizar A stream do M ta 10 segundos Não meu, agora que ta aparecendo teu tiro O Xuxa A informação do Xuxa parar na tripla uma hora É, exatamente Tem que aumentar pra um minuto a stream ai Não tem como Não tem como ver velho Ele só vê minha tela Radar não tem como ver velho O que custa botar 1 minuto É que eu to te falando, radar não tem como ver Minha câmera fica em cima do radar Entrou 3 bonequinhos mirados no Xuxa agora O que que muda só favorece pra eles Mas eu tava vendo a tela do outro cara Nem olhei pra achar a tela do Xuxa Nem olhei pra achar a tela do Xuxa Elui Nem olhei pra achar nela Nós valíamos isso Acontece com a Someone E aí Nós vamos engajar com a aussperdade Nós vamos avocar En rzeczywiście Da pé, da pé, gente. Tem um campo. Mais um pro caverno aí. Meio meado. Meio meado. Meio meado. Meio meado. Meio meado. Pega na faca então. Ah, achei que ia pegar na faca. Eu tava até reclamando. Avanço o tapete, caralho. Que susto. Dois, dois lá. Dois, Xuxa. Bomb. Vamos bombar os dois. Boa. O maluco é o pior agachado na smoke. Tô meio um baita cagado. Ah, foi boa, foi boa. Jogou mesmo. Dei uma moral... Dei uma moral pro Maasai ali. Não, pra level ontem ele tá indo muito bem. Eu tô jogando bem certinho. Descubrando a grenade. Fio. Pega na água. 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 Entrou Xuxa, Xuxa, Xuxa! Deplante a arma. Recua meio. Jog bang vai por cima... Bem no... Tem dois, tem dois banana. Tem dois banana, um na madeira. кстати. Ah, Má... sleep. Colato. Banana. Minha Freeze, opa! Sabia que tava co... Que balita. Tô esperando aquela pra humilhar. Tama essa. Eu dropo. Dropo já? Valeu, que bom que chamei. Tá, vai lá que eu vou de Alpi então pra te dar o back. Sabe que eu de Alpi sou o cara. O cara foi lá. Vai fazer a minha jogada. Colocando fogo. Eu tô cego. Não deu pra ver, Tix. Dois MF. Mais uma caverna. Tá miado. Meio miado. Tenho meio miado. Colocando fogo. Colocando fogo. Colocando fogo. Pecou. Tem no meio miado aí. Meu Deus, o cara demora um tempão velho. Tomando a floresta. Tem no meio miado. Tá, Tix. Os cara entraram com uma flash. Dois MF. Eu vou arriscar que eles vão vinha. Vão lá pegando a C4. Eu vou ficar bomba aqui. Foda que eles tão gosteando do M. Foda que eles tão gosteando. Ah. O cara tinha passado. O cara tinha passado. O cara tinha passado. Bom. Bom Ralf. Fake do. Fake do fake do fake? Fake do fake? Cara, Tix. Claro, isso aí. Do fake. Fake do fake do fake. Depois perde o pistol. Dificulta as coisas. Vem, 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 vem. Vai com ela aí. Que nilbo gosta de jogar nessa janela. e aí e aí e aí e aí e nós fiz uma comida e eu tô trocando lá e não entra e dá o migué Mas sai e pegou o cara avançando Volta, volta, volta Agora volta, volta de novo Fake do fake do fake, agora volta de novo Não, agora não tem nada Tem nada aqui Já tá no Nip No Nip recuo 3 Todo mundo foi dar a cara pro Manolo Eu não, eu entrei meio ali e o cara me deu uma bala Se seguisse a tática direitina morria ninguém ali dos 5 Na B O que foi derrotado Os terroristas contraem Ah, força tudo aí Tá, foda-se Será ao meio? Chegaram travando no respawn, é um porno Ninguém falou nada, chegaram tapetando Ah, isso, será ao meio? Ah, já tomei, tem 3 HE de graça A TIGS caiu, velho É, pois é, eu vi o TIGS indo reto Aconteceu alguma coisa Estou reto, nenhum louco Nossa, tá miado o cara pra caralho Ah, eu mii pra caralho da B Cuidado tá com o C4 nele Não tá, não tá avançado Achei que podia ter alguém avançado Tinha, mas o cara conseguiu escapar O TIGS com o PC novo já tá travando É a internet, eu acho Sei lá Deixa eu ir pro Xux Cara, eu voltaria a B Vamos voltar a B O cara tava miado lá Vem no óculos Deixa só o Massai fazendo barulho Faz barulho aí, Massai Que eu e o cara tão voltando a B aqui Tô falando com a mid Agora vamos na bota Agora vamos na bota Ah, TIGS deu pau lá Alguma coisa Tem CT, tem CT Correu 3D Tá aí, tá aí Boa Plantar só, tá bom Valeu Valeu, valeu Pausezinho O TIGS já entrou no jogo Eu vi ele entrar no game aí Nem precisa dar pausa Nem precisa dar pausa Que o TIGS já tá entrando Tá entrando, TIGS? Estou Aí, entrou O TIGS deu aí, net ou PC? PC O PC travou? Congelou a tela Bah, é PC novo Tá, congelou a tela no meio do game? Mas o Johnny é um puto, né, meu? No final do round ali No final do round E aí congelou e continuou escutando os caras, tudo? Não, congelou Travado Ah, de travar mesmo? O Johnny é um puto, né, meu? Deu pause Acho que já é a terceira vez que acontece isso, jogando CS Hum? Será que tem PC novo? Não hoje, né, é a terceira vez que eu comprei 70 GB de RAM Não, não, é 16 GB de RAM normal E aí, o PC foi formatado certinho, né? Estranho Ah, mas não quer dizer Não, o HD não foi formatado, o HD eu peguei do meu irmão Mas a placa-mãe é nova, né? A placa-mãe é nova, o PC adornou Ah, só pode ser o HD, então Ou veio com defeito de fábrica, né? Acontece Mas não tá com disco? Oi? Tá com disco ou tá com SSD? É um SSD Ah, pode ser SSD, pode ser um monte de coisa Eu tenho problema com o COD Warzone, eu não consigo jogar Ficar crashando o tempo inteiro Ah, o meu antigo era assim, lembra? Vocês estão mal, tipo, esse é a embalizante A pior é que o meu PC eu não posso reclamar nesse sentido Porque ele nunca crashou por causa de travação Só... É a placa-mãe? É... é uma da... AS Rock? Uma AS Rock Boa, obrigado Um na varanda Um Nip Cuidado a C4 aí Cara, tá no Xuxa ainda Pula a varanda aí, né? Com CT e em cima do BTT, Chixx Com CT... Sim, em cima do BTT Os caras são todos cagados no mundo Ah, vai entrar no meio agora na Tora É, 40 segundos Vamos meter aquele Nip pra A Vamos meter Nip pra A aqui Mas tem que Smoker aí, meu Vai não, vem, vem mirado aqui Vamos sincronizar Nip e Xuxa Beleza Ah, vem juro Morou, hein? Pô, os caras falam... Falou Nip pra A, mano Eu deixei passar Nip Mas tu viu eu passando ali Eu ainda falei Vamos sincronizar Nip e Xuxa Eu só vim comigo Fazer o eco aí, velho Tava olhando o radar Tava viajando, mano É Petão Agora tá petão Vai, vai, vai Quebra o vidro aí Com a gosteagem do M lá Os caras já vão estar ligados no tapete É Ah, mas suicidei pra vocês matarem o cara Xuxa, Xuxa tem um É, tem um Nip aí já Xuxa e Nip, Xuxa e Nip Boa, Johnny Mais um Nip Nem da cara pra ele Nem da cara pra ele Tem a cara aí Tem a cara do Johnny aí, Tix Tenta pegar a cara dele Ai, a smoke é tua, Tix Boa Aranha 2, antropont Antropont A planta está escondida, hein Aranha 2, hein Nossa, mano O cara tomou uma bala na cabeça Vai lá na puta que pariu a mira Boa, boa Tá guardando, mano Tá guardando Fazer a B rápido Caraca Caraca Tá perdendo Pega aí O cara tomo jogando safe tudo que dá, né Tá certo Ai, que smoke rápido é essa Tinha acertado E outro CD Vira rápido Vira rápido Vira rápido que o 2B Vai, vai, vai Nossa, velho Entra pro tapete aí, Jun Que eu entro Xuxa Já tem um Nip já Caraca, smoke Caraca, smoke Tem Nip mesmo Bombi Vai dar bombi Nossa Caguei Ai ίw É É 애 Eu Eu Se É Centro Você Você Fui oo Que você É É Ou É É Tomei. Um xuxa. Correu já. Tentou dar 100 mira, né, Chax? Agora acertou. Depois do terceiro tiro. Depois do terceiro tiro, ele acertou. Um xuxa. Eu matei um na smoke ali, que foi muito na cagada ali quando a gente foi rushar. Mira smoke, e aí ele mirou e atirou. Eu falei, mira smoke e eu mesmo mirei no cantinho e atirei. E nem deu pra ver nada do cara, eu atirei pra atirar. Só fez um. Tá solo, Chax. Pega um pé aqui, mas. Levanta, levanta. Pula. Não, não. Não, não. Cadê qual é o CT? Tem um caixa. Tão dando um bão de um CT. tem xuxa avançado ou não pode ter em qualquer lugar não tem informação é um de fama que tava para a areia tem um no xuxa vai ter que ser na hora mesmo foi smoke a base vai 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 é um tribo é um tribo é um tribo é um tribo a conversa de conversa de conversa de conversa de conversa de neném falei mas eu queria que eu te dei a cal porque eu escutei o cara não que eu tava eu já tava lá dentro do 3d recuei e acertei o cara não sou de flash também ele não ele não tinha como voltar rápido só que ali no 13 ninguém consegue matar plantando no caixão é mais fácil mais fácil de ter e aí o tigues tá ligado que ele tira que eu dei no cara e o cara está correndo Tirou 27 Sim, eu vi que ele tomou Saiu correndo assustar dentro Pareia, velho Que que eu faço? Ah, velho, aí não tem condição Ah, tu tá dormindo, velho Como eu tô dormindo Eu entrei e não vi ninguém O Johnny Tu quer que eu faço o que? Mano, a gente vai tomar empate pros caras se a gente ficar morgando aí Vão ter que acelerar mesmo Tô reclamando de tudo de novo O tapetão aquele round quase deu certo Quer tentar? Eu tentaria Se não tiver smokado o molotovado, vamos dali Vai lá Só que eles tão safe do safe, né Cara, eu entrei e o Xuxa reto, velho Tem campanário avançado Tô cansado, Chinks Mais um Nip Peguei Tá miado, o outro do Nip tava miado Joga safe Homem é nosso Segura a smoke um pouco, Choke Eu queria dominar ali Eu queria dominar ali porque eu tô de alto Ah, tem Xuxa já Onde é que tu tá olhando? Ah, achei que o roxo tava olhando o chute Tô fico olhando pra smoke Ao invés de olhar o xuxa, cara Tinha uma molotov ali, velho Tinha uma molotov ali, velho Fico molhar o xuxa em cima do molotov, né Eu ia descer pra areia que eu tava de alp Mas daí foi tu e o cara pra areia Voltou com a comunicação Não tinha ninguém na areia, eu fui pra areia Pra sempre é mais fácil deixar o alp e areia E o assalto ficar pro bomb Tá ganhando os bomb e não tá conseguindo segurar É o retake Pera aqui Ah, agora tu voltou Tem um HE aqui, fudido Ah, meia do... Ah, meia junto? Puta que pariu Não tá puro Não pode ser Eu tenho que ganhar essa vez Fica rápido Pah, ficou errado essa molotov aqui É um pro bomb e um pro base Eu vou apagar uma aqui e vou comer Tripla, tripla Um tripla Tô fudido, mano, tô sem life Tripla, tripla, tripla Tô sem life Tripla, caixão, tripla, caixão Ajuda o Havid, mano, entra bom Tá tripla ainda, faz o ganho dele Eu não tenho nada, velho CT Tô com o pé Cara, não clica, velho Tô clica, velho Dois pra baixo Tirei noventa e nove do cara Tirei noventa e nove do cara Tem um Benator aí, estourar esse... Vamos estourar um Benator aí, mano Pega esse respawn aí Smoka o molotov do cara e come ele Os caras são Nilba Os caras só Smoka de largada Eles não tão fazendo nada, velho É só HE É, o negócio é isso aí, estourar Estoura, mesmo que ele smoke, banga, smoke e entra Eu vou entrar direto Vai, vai, não para Boa E aí, cadê vocês? Vai pra vocês Morrendo Morrendo Ai, fodeu Tá bom, plantezinho tá ótimo Já tá diabo cravado Travou nele? Não? Sei lá Ai Nossa, não foi nem um 3D Eles também Tinha 3D Como é que tinha 3 parado base ainda, mano? Meu Deus do céu Estavam esperando a smoke passar, velho Mas essa aí, a gente morgou Não sei como é que foi o 4 ali pros caras, velho Não sei, eu entrei o primeiro e fiquei atirando num cara Tudo da vida Vamos esperar todas as bombas passarem E vamos entrar pro meio Meio nip pra A Só tem que dominar banana ali de início Porque senão Vai ficar um só lá Vai ficar um só lá Só deixa o C4 Deixa o C4 Pode gerir, vamos fazer direitinho Meio nip pra A depois Vamos juntando aqui pro meio Vamos juntando aqui pro meio Tem um banana Tem uma Tem uma Tem uma Cara tapete recuo Alguém bango uma de salada Faz barulho B ai Bangar pra onde? Pro Xuxa? Pro Meia Não Faz barulho B ai Destroy barulho B ai Precua Recoar Não 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 Ele recuo full já Tem um bombe Tem um bombe Tem um bombe Tem um no núcle Tem um bombe Tem um bombe Tem um bombe Pegue um bombe Não Tem um bombe Tem um bombe Meado o arco O cara tá olhando a passagem do meio Dois meios Dois indo E um nip, um nip, subiu Oh Johnny Ah, tapete Ah, eu tô indo cravado Ah é, eu tô falando Esse bagulho de 15 segundos aí não tá dando certo Os caras miraram o primeiro rato Dois miraram do meio pro rato Nunca vi isso E agora o cara foi pelo cemitério Os caras tão ligados, os caras tão morrendo Tão indo na Twitch do M, velho Mas não tem ninguém, velho 15 segundos é muito tempo pra 15 segundos é muito pouco tempo Mas tá só eu, o Shox Tem mais ninguém assistindo Os caras entraram dois mirados pro rato Eu nunca vi isso Avançado, tapete Ah, tão em totem aí no meio Tem 4A, vai B, vai B, vai B Corre B Não, tinha dois B, cara Tem dois B Tinha totem no meio pra dois pra esquerda E dois pra direita Os caras cheio das tatiquinhas CT, mano Tinha totem ali armado Nunca vi Acima da smoke Não, na esquerda Ali na paredinha Ah, encostado na parede Lá no meio Era, é, porque Tavam de pistol Não, o cartão de cult Cartão de cult Porra Aí Os caras tão jogando o safe do safe Cara, tá na hora de fazer o chão tapete lá, hein Os 5 Tapete não tá dando, né Vamos, não tá meio, então Meio pro meio Cara, eu vou tapete Eles tão respawnzão, mano Eles tão fazendo Molotov em tudo que é lugar Ele pro tapete Cair a areia Se a gente pegar ele, a gente A gente vai pegar ele A gente vai pegar 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 O campanário Banguei xuxa Ah, deixaram eu sozinho Tapete Ah, até a gente vai Esmolotar Volta varro Volta varro Ah, já era Vamos redominar essa banana aí Já era o que, velho? A gente entrou nip Apagar, gente Vou pegar Se tivesse rushado pelo meio Tinha dado bom Tinha dado a cara Tinha dado a cara Tinha Mas ele realmente no cara, meu Ah, onde é que tá o Maasai aí Que tá viajando também, né? Ah, não Tem que falar pro cara, né? O Maasai levei o monstro Mas tem que falar pro cara, né? Que isso? Olha a festa que ele fez Pois é Que que ele quis pegar com aquela flecha Se livrou da flecha Ele quis gastar a flecha, ué? Não tomaram pra esses ruim lá, ué? Não tomaram pra esses ruim aí, inacreditável Ah, vamos buscar Vamos buscar como? Cara, tem que ir na calma Pega aqui, ó Só que não pode morrer com 10 segundos de round Grupo com a base, velho Deixa eu desgastar o Cristin, velho Tem que ganhar o mapa, mano Tem que ganhar o mapa Não vai banana, tem que ganhar o mapa Não vai banana Tem que ganhar Tapete lá Mid nada Desmolcou Fez tudo no banana Olha, tá caído Os caras Bangou Meu Deus Os caras sabem os pixels Tudo Tem areia, tá? Calma, 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 calma Não Segura o jogo Avançou o tapete, né? Tem uma pra sair do tapete, eu vou amassar Abrei todo mundo No mesmo lugar que eu Eu tava entrando contigo já Vem B, vem B, vem B, vem B, esquece o carro Ah, olha que parece doente Nossa, o cara é muito safe Tava na direitinha aí Tô Tô 3D Devemos ser ruim aí Falei que os caras estavam jogando o safe do safe, né? O cara tava gostando da tua Twitch, M Certeza Eu cantei o primeiro round Vamos jogar sério, né? Desde o pistol Mas a gente fez um CT bom A gente fez 11 e 4 Não, não, eu digo o pistol TR ali Eu falei, vamos fazer Jogar sério E tu falou Ah, quando você fez esse cara? Não, sim, mas A gente no fim jogou sério Isso aqui Ah, no pistol não, né? Porque morreu dois na B É, eu joguei sério Não, como morreu dois na B? Não morreu ninguém na B Eu acho que morreu dois Não Era eu e o Johnny voltando o meio A gente era os últimos Mas de onde que vocês morreram, então? No meio? A gente abriu pro Nip E tomou do cara O cara tava no Nip Ninguém morreu na B Ah, tá Mas a tática é pro Xuxa, né? Sim, mas eu tava entrando pelo meio Pro Xuxa E o cara tava Nip E o cara matou a gente Sim, a gente era os últimos Voltando do Banana Quando a gente chegou no meio O cara já tava lá no Nip Cravado já Matou o Johnny E quando eu ia abrir O cara me matou É outro Recuperar esses pontos Dá-lhe aí Ou não vai mais Não dá-lhe mais uma, então Necessitou pra jogar uma, não, né? Vamos ver como é que tá aqui O brabo é jogar com os caras gosteando Uma stream mal configurada De 15 segundos Isso aí eu não entendi também Qual que é a lógica, velho Porque não faz diferença nenhuma Botar um minuto aí 10 segundos não é nada O Marco não interage com quem assiste a live Porque tu manda mensagem Ele não responde Acabei de responder o baleto aqui Que eu tava falando mal dele Responde duas horas depois Não, responde na hora que ele escreveu 10 segundos é sacanagem com a gente Aproveita que não tá rolando o jogo E ajusta essa porra aí 10 segundos O cara vivo Minimiza Olha onde é que tá todo mundo E volta pro jogo Os caras estão sabendo tudo 1x0 Extremam se fudeiro 8x7 O plano Ih, tomaram Vão tomar sapeco Dos caras Oh, agora ia dar O plano E fúria Não vai rolar 60 segundos Já rolou ainda Configuração Já, já rolou Vai lá Vai começar Que não rolou 60 segundos E ninguém entrou na lobby Só o shots Eu meto lá Galob é onde? No Discord Já está então Dá a lei que eu quero ir lá mijar Deu tempo trágico Acho que eu tinha que ir só mijar Deu tempo Já mais muita coisa E quando eu falo Tipo À Tipo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?